Azulinas, Azulinas, a começar o programa resenha pré-jogo No programa de hoje vamos falar sobre o jogo Confiança vs Remo O jogo Confiança vs Remo vai ser disputado às 19h no Batistão Um jogo muito importante para o Confiança O Confiança é o quarto colocado com 19 pontos Vai enfrentar o Remo que tem 12 Mas ninguém acha que é uma galinha morta não Eu assisti vários jogos do Remo Ele sempre está dando muito trabalho aos adversários Pode não estar conseguindo aquelas vitórias necessárias para sair do G2 Beleza, mas é sempre por um detalhe O time do Remo não é um time fraco não Deu trabalho para todos os times que jogaram contra ele Tanto dentro de casa quanto fora Não está dando é sorte Não está dando é sorte O Remo vem um pouco desfocado O lateral Jefferson O Meia Everton que rescindiu o contrato E os atacantes Elielton e Juan que estão no departamento médico Já o Confiança ele não pode contar com o Ângelo que ainda está machucado E há boatos que ele vai ter que fazer uma operação no joelho Se realmente esses boatos se concretizarem A gente não vai poder contar mais com o Ângelo por esta temporada Tomara que isso aí seja um fake news Como tantos que rolam nas redes sociais Já Simon Ele já está praticamente recuperado Provavelmente deverá jogar Ao lado de o Rodolfo E aí teremos uma zaga muito forte Para enfrentar a boa equipe do Remo Está na hora De começar a vencer Porque a gente ainda está no G4 Mas há um ponto de sair dele E há três pontos Da zona da degola Uma vitória do Confiança hoje Pode colocar a gente entre os três primeiros Como a derrota Pode colocar o Confiança Praticamente na zona da degola Então vamos abrir o olho Torcedor vamos ao estádio O time precisa muito da gente E a gente tem que colaborar Domingo à tarde Às 15 horas Estará marcada a concentração da carreata Dos azulinos Vai contar com a participação De Si o Sou No mini trio Vai ser uma linda festa Onde seguiremos Em direção ao Batistão Incentivando E chamando os torcedores Para comparecer ao estádio Confiança mais do que nunca Precisa da torcida A torcida tem que mostrar Sua força A gente tem que sair Dessa zona desconfortável Que nós estamos Porque enquanto a gente Teve uma gordurinha Que estava queimando A gordurinha já acabou E agora está na hora De a gente começar a vencer de novo A festa promovida Pela nação proletária É para motivar os torcedores É assim o nosso DNA Ser confiança É aprender a vencer A sofrer E a sonhar Mas nunca aprendemos A desistir A desistir Jamais Que venha um remo Que venha quem vier Confiança estará pronto Para lutar Para vencer E a sonhar Quem é dragão Não desiste jamais Esse é o recado Do poderoso dragão É o recado Para você Azulinho Que torce Como nós Por esse manto Azul E branco Não podemos Desistir do sonho Sonho Foi feito Para ser sonhado Para ser realizado E nós Temos a chance E a oportunidade Mais uma vez De subir Para a série B Alguns anos Batemos na trave E esse ano A gente quer fazer Um gol de placa Esse é o programa de hoje Espero que vocês tenham gostado Quem puder compartilhar O nosso muito obrigado Quem puder dar aquele joinha A gente fica muito feliz Para vocês Que ainda não se inscreveram No nosso canal Se inscrevam Nos ajuda a tornar O Confiança Um time cada vez mais forte Vamos para a carreata Vamos para o Batistão Vamos rumo à vitória